Tem um gão de pé de colmeirinha. Agora aqui. Manda para a mãe lá. Eu gosto de ser de planta. Manda para a Bianca. Olha aqui. Igual a colmeirinha. Pra onde ela vai? Igual a outra aqui. Pra onde ela vai? 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 Agora eu estou mentindo, entendeu? Eu tenho um buraco. Isso aqui é bem que eu. É, ó. Isso aqui é a marrinha. Deve ter que ver mais. A gente fala em um gelo. Que vendo. Não me dá um cervejinha. Me dá uma cervejinha. Me dá uma cervejinha. Éaziada. Obrigado.